Ei, pois avô, hein? Tamo de volta hoje ao vivo conversando com o doutor coloportologista Rodrigo Bruno. Ele tá tirando dúvidas sobre hemorroidas. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar sobre, né? E tá, que nem eu tô vendo aqui há quatro anos sofrendo. Por que não, então, buscar uma ajuda? E nossa atenção realmente aqui é trazer informação pra você. Mas algo que faz bem pro corpo todo, inclusive pro fiofóssolo. Faz, é bom demais. É isso. É bom demais. Saúde, né? Todos os dias a gente cuida da nossa alimentação. Você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper, que tem os melhores produtos, tanto pra você quanto pra sua família. Olha só, esse leite pasteurizado é tudo de bom. Queijo, requeijão, manteiga, muita coisa gostosa com qualidade. Aí vai fazer frio, que o Luquinha falou, né? A parte de amanhã. Então liga lá, 2139-2230, Serviço Domiciliar Cooper. Você faz seu cadastro, pode pagar a conta no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa. Anota aí, 2139-2230. Serviço Domiciliar Cooper, tudo de ótimo pra você, né, Luquinha? Com certeza. Só a Francisca tá ao vivo pelo telefone pra conversar com a gente. Boa tarde, Francisca. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida? Eu que agradeço. Um abraço ao pessoalante, querida, viu? Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Fica à vontade. Amém. Eu tava vendo culpa, viu? É, obrigada. Muito bom, né? Então, eu queria saber do Deus. Como é que eu falasse? É, porque eu, quando eu era criança, minha mãe falava que eu tinha morroida, né? Mas eu vivia a vida inteira normal. Toda vida. Nunca tive problema, nunca precisei ir médico. E agora, depois de uma idade pra cá, eu já tô com 70 anos. Eu sinto assim, eu não tenho sangramento, meu intestino era muito ressecado, mas ultimamente deu uma melhorada. Eu faço, não tomo remédio mais. Eu tomava muito laxante, né? Sim. Agora eu não tomo mais. Eu como fruta, campeona. Mas só que eu percebi que parece que se abaixou o meu intestino. Eu tinto no ânus que a queda desce e fica ali. Entendi. Parece um peso, né? Você tá sentindo como se fosse um peso. Existe... Desculpa, minha linda, eu te cortei só por conta do nosso tempo, viu? Mas o doutor já conseguiu captar a sua ideia aí. O que é baixar o intestino? Esse peso é normal, doutor? É, isso pode estar associado ou não à doença hemorroidária. Que às vezes a doença hemorroidária, quando ela é muito grande, quando ela é maior, ela acaba formando como se fosse uns coxinhos, como se fossem umas almofadinhas. Isso às vezes dá um desconforto. Mas ao longo dos anos, isso aí pode causar uma fraqueza na musculatura da pelve. Às vezes é por parto normais, se a mulher tem vários partos normais. Se a paciente como ela é constipada há muitos anos, para forçar ir no banheiro, isso acaba enfraquecendo a musculatura da pelve. E isso é o que pode causar mais esse sintoma de peso do que a doença hemorroidária. É um outro problema, não é grave, mas é um problema que a gente precisa ver sobre a musculatura, principalmente da mulher, que isso é uma coisa que a gente pode ter que examinar e ver esse peso. Agora, ela falou que criança, que a mãe disse... Obrigada, minha linda, pela participação. Que a mãe disse que quando ela era criança, falou que tinha. Criança pode desenvolver? A criança, ela tem o plexo da doença hemorroidária, as veias, elas ainda não estão tão dilatadas. O que ela tem, às vezes, é um prolapso mucoso. Às vezes a criança nasce com uma mucosa intestinal um pouco aumentada. E isso já se manifesta logo cedo. Às vezes tem que operar uma cirurgia parecida com a doença hemorroidária do adulto, mas é um pouquinho diferente. É um pouco menor, mas é uma coisa que merece uma atenção para as crianças que têm esse prolapso da mucosa. A gente resolveu o quanto antes. Agora, o Luquinha separou uma animação, né, Luquinha? Tem sim. Vamos colocar, Igor, para a gente? Uma das técnicas que podem ser utilizadas para retirar da hemorroidia. Doutor, explica para a gente, por favor. Essa aqui é a doença hemorroidária. Você vê que ela fica lá dentro do canal anal, acima da linha pectínia, e ela acaba amarrando ela com um elástico. Chama ligadura elástica. Essa é uma técnica muito utilizada. Ela é ambulatorial. A gente faz isso no consultório. Ela acaba fazendo, cortando o suprimento de sangue da doença hemorroidária, ela isquemia, necrose e cai. Isso para doença hemorroidária inicial, menores, é muito bom. É um tratamento ambulatorial rápido. A pessoa vai embora para casa, fica alguns dias, dois, três dias com certo desconforto, mas ela ajuda muito a tratar doença hemorroidária menores e dê um resultado muito bom. Agora é interessante o doutor falar isso, doenças menores, porque se a pessoa não vai logo que tem um sintoma, ou se a pessoa não faz, de repente, uma rotina mesmo com o colo, seria bacana a gente ter esse costume de ir no colo proctologista. Para já no comecinho só, você nem sabe o que tem às vezes, porque pode ser que não sinta também. Exatamente. Às vezes ela não sente a doença hemorroidária, fica interna. A gente tem quatro tamanhos da doença hemorroidária, um, dois, três e quatro. Ela pode ir aumentando, e se a gente conseguir tratar no início, a gente acaba resolvendo o problema sem ter que operar, fazendo esse tratamento no consultório. É, porque a mulher vai no ginecologista, tem homem que vai no urologista. Tem que cuidar da parte de trás também, dos dois. Cuidar da parte de trás é ótimo, né? Bom, a gente vai sair daqui de baixo para aqui, ó, para aqui para cima. Hoje também é dia do Dr. Sorriso com a gente. Bora conferir. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai ao vivo até a Ortovip. O nosso querido Dr. Otávio, que está com a gente desde o comecinho também, fazendo aniversário. Vamos ver qual é a dica de hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. É sempre bacana estar aqui com vocês ao vivo, né? Para a gente poder estar tirando as dúvidas sobre a saúde bucal, né? A Sol encaminhou a pergunta. Não está identificado, Sol, mas vamos lá. O meu cunhado fez implante total superior. Ele gostaria de saber se é para sempre. E ele fez em março essa cirurgia, pois dizem que o implante sempre se solta. Então vamos tentar entender a pergunta, né, Sol? E tentar esclarecer a pessoa que fez essa pergunta. Primeiro, não é para sempre. Nada é para sempre. Pode ser para sempre, mas não necessariamente é um compromisso biológico de que seja um implante para sempre. Por que não é para sempre? Porque o implante vai sofrer os mesmos ataques do que sofre um dente. Ou seja, ele vai ter problemas no tecido que circunda esse implante, no osso, na gengiva, pode ter uma inflamação, pode ter uma infecção nessa região, que pode eventualmente promover a perda desse implante. Ou ainda algum problema relacionado à saúde geral do paciente, né? Uma diabetes não controlada, um paciente que é fumante. Isso pode realmente trazer um prejuízo ao tempo de duração desse implante colocado cirurgicamente na boca. Então não é para sempre, ok? Nós temos pesquisas já na literatura odontológica, nós temos implantes com mais de 30, 40 anos colocados e funcionando. Então o que depende? Depende de uma série de circunstâncias para poder a gente atuar com relação a essa questão. Tá ok. Agora, doutor, o senhor mandou um vídeo aqui para a gente, queria que o senhor explicasse passo a passo. Este vídeo eu enviei para exemplificar como nós podemos aumentar a vida útil desse implante. O mais importante é uma visita periódica ao cirurgião dentista, onde ele vai remover a prótese, vai fazer a limpeza dessa prótese, verificar se tem algum processo inflamatório ao redor dos implantes e preventivamente, se houver, já tomar atitudes clínicas que possam melhorar a condição desse implante na boca. Então é muito importante. Periodicamente, a cada seis meses, você deve voltar ao cirurgião dentista para se fazer essa remoção da prótese e verificar as condições do implante que foi colocado. Tá, agora isso é no consultório. E em casa? Quais os cuidados, doutor Otávio? Boa pergunta só. Eu mandei um vídeo para você exemplificando que o paciente também tem que ter cuidados no dia a dia. Fazer uma boa higiene, utilizando as ferramentas que nós possuímos. O Waterpik é uma boa ferramenta, que é um jato de água que ajuda a limpar essa prótese, fazer uma boa escovação, tomar cuidado na hora que for fazer alimentação. Enfim, essas recomendações, elas são individuais e o profissional cirurgião dentista deve fazer individualmente para cada paciente, determinado o perfil do paciente e também a prótese que for instalada. Então, para que você tenha uma prótese que dure bastante, alguns conselhos básicos, ok? Consulta com o cirurgião dentista a cada seis meses. Imprescindível. Fazer uma boa higiene bucal, ter cuidados durante a alimentação, enfim, de acordo com a recomendação para a sua prótese. É uma boa sugestão, tá? Aí você vai ter prótese que dura mais tempo na sua boca. Ok, Sol? Ok, doutor. Agora a gente sabe que tem muita gente com medo, né? Então, quem tem medo agora pode perder de qualquer forma, né? A reposição do dente através do implante é uma técnica extremamente confiável. Nós temos na literatura relatos de 92% a 96% de índice de sucesso dependendo da pesquisa. Então, eu sempre indico, acho que é muito bacana você reabilitar, poder sorrir, ter uma reabilitação funcional, uma reabilitação estética. Isso adora muito a sua vida e a qualidade de vida, ok? Ok, Dr. Ismael, Dr. Sorriso. Obrigada pelas dicas aí. E a semana que vem, Dr. Sorriso, viu, Luquinha? Está ao vivo aqui com a gente. A gente vai mostrar o André, o ganhador da 13ª etapa do Quero Meu Sorriso de volta. Obrigada, doutor. Sol, muito bacana estar aqui com vocês, né? Tenha uma boa tarde. Saúde e paz para todos. Pois é, tá aí, Luquinha. Dá um toque agora para você de casa e para mim também, Sol, porque 45 milhões de eleitores brasileiros ainda não fizeram cadastramento biométrico, que será obrigado para todos a partir de 2022. Neste sábado, o cartório de São Paulo fizeram um plantão para atender a quem não quer deixar a mudança para a última hora. Olha, você vai no Vale Sul Shopping, que tem lá, a Justiça, você já fez? Fiz lá. Você fez lá? Está vendo? É rapidinho. Eu levei dois minutos aqui, o Moloca comendo. A agenda pela internet é super rápido, senão você vai perder CPF, não vai poder votar. A dor de cabeça é bem maior, não é só. Com certeza. Fica o toque para vocês de casa também, viu? Estudantes que ainda não foram selecionados pelo FIES, devem se inscrever na lista de espera. A partir de hoje, a gente tem mais informações no próximo bloco. Mas agora que ele gostou, algo que é bom receber carinho, ainda mais de quem faz parte dessa história aqui, de 15 anos. Tudo bem, Sol? Tudo bem, Lucas? Estou passando por aqui para desejar feliz aniversário, mais um ano de falando nisso. Muita informação, muita prestação de serviço e também muita utilidade pública. Obrigado por todos esses dias passando essa credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, viu? Desejo muitas felicidades e só sucesso daqui para frente. Bandeirantes de Comunicação Bandeirantes de Comunicação